e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma notícia para nós mercado praticamente está está vendo 2 trilhões de dólares o Bitcoin 44.695 xrp 83 centavos nosso amigo Carlos Braga marcou eu aqui ó segue ele galera no aqui no Twitter porque ele tá não marcando nós nesses notícias boa tá compartilhando para comunidade né muito obrigado Carlos por compartilhar achar esses notícias clicando nesse aqui leva aqui ó xrp captain fez um tweet boom acabou game over né para caso c contra a empresa Apple as ordens judiciais nesse caso para concordar em agenda para encerrar esse processo contra a empresa Apple esse bom galera espero que não mês 4 chega esse acaba esse novela c contra a empresa Apple o covduck compartilhou aqui se um tweet gigantesco se um thread até não sei quantos 26 28 27 threads aqui aqui galera vamos olhar esse com calma porque é muito interessante que ele o que ele colocou nesse nesse thread aqui a rede de pagamentos que está mudando as finanças aqui está tudo que você precisa saber 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 sobre xrp né tem muitas pessoas novas no canal assiste até no final desse vídeo porque tem muitas coisas interessantes né primeira a colocação do covo covo daqui ó as finanças tradicionais estão desatualizados e quebradas né tudo fragmentado os bancos tem um enorme corte os pagamentos levam uma eternidade para liquidar as taxas de transações são altas e incrivelmente complicado caro e demorado para enviar pagamentos transfronteiriços sim né a gente sabe não sistema swift e para mim mandar recurso para meus pais leva sete a dez dias galera não depois que eu descobri ativos digitais cabo em cinco a dez minutos chega recurso lá né só testemunha vivo nesse segundo segundo aqui a tecnologia black chain tem uma imensa oportunidade de interromper isso bitcoin e outros criptomoedas ganharam imensa tração ao longo dos anos o bitcoin permitiu uma rápida e global loja de valor no entanto o bitcoin tem suas falhas terceiro aqui isso levou três a dives de bitcoin três desenvolvedores de bitcoin não a criar livro de registro xrp ou xrpl em 2012 e eu em vez de usar o mecanismo de consenso não por work na prova de trabalho pw desculpa que se baseia na mineração então eles criaram um novo mecanismo de consenso conhecido como o protocolo de consenso de livros do xrp na livro de registro do xrp ou xrpl né ledger do xrp esse novo mecanismo do consenso tem algumas propriedades chave todos que usam ledger do xrp podem concordar como estado mais recente e quais transações ocorrem ocorreram todas as transações validadas válidas são processadas sem precisar de um operador central ou ter um único ponto de falha não é igual no sistema financeiro atual agora não quando se faz um remessa usando o seu aplicativo por exemplo um banco x aqui no brasil né não vou nomear nome a banco x você usa aplicativo nele no celular você manda esse recurso sei lá lá no nordeste tem esse banco x que está no centro no seu transação né mesmo eles falam aí o servidor deles é redundante tem aqui em sao paulo tem no rio tem na no belo horizonte não sei o que mas mesmo assim considerado como banco x né e é esse que é esse que é o problema esse ponto aqui não tem central não tem uma empresa central na nesse transação né o que eu nesse caso que o exemplo banco x e contrário quando tem a sistema descentralizada e distribuído né e muito não tem a no de validação aqui no brasil né dois três no de validação tem nos EUA tem na canada tem no oriente médio tem lá no oriente no japão sei o que né mesmo para aqui no brasil esses quatro cinco nós de validação o ledger permanece vivo né por causa desses outros nós que estão ah trabalhando ah trabalhando em paralelo nesse no existente aqui no brasil né por exemplo e não se por algum eventual falha nesses não no brasil não sei lá quatro cinco nós totalmente falhou uma no retorno nesses nós né quando ele coloca para trabalhar em paralelo de novo sincronizado com outros nós esses nós aqui no Brasil detecta que tem diferença no ledger né eles atualiza e depois volta a trabalhar quando começa a quando já tá tudo sincronizado né esse que eu entendo nesse descentralização e distribuído não tecnologia distribuído continuando aqui o livro ração o ledger né pode progreder mesmo se alguns participantes aderiram saírem ou comportarem de forma inadequada né esse que eu falei se muitos participantes estiveram inalcançáveis ou se comportando mal a rede não conseguir progreder em progreder em vez de diverger ou confirmar transações inválidas a confirmação das transações não requer desperdício ou uso competitivo de dos recursos recursos e cursos essas propriedades às vezes são resumidas com os seguintes principais a princípios por ordem de prioridade coesão acordo progresso futuro né e muito interessante galera não se se vocês têm interesse de mergulhar muito nisso aqui procura né ou aqui no twitter a covduck né e fez um retweet aqui lê com calma né no seu próprio idioma mesmo se você deixa inglês é melhor se você traduzir em espanhol em português né e twitter tem esse a facilidade não próprio se você usa um browser se pode usar o tradutor do browser tá galera e é muito interessante continuando aqui olha esse aqui ó cripto knowledge compartilho aqui ripolis rp complementa instituições financeiras eles não estão concorrendo com atual sistema financeiro né como os bancos processadores de pagamentos bitcoin ethereum e qualquer outro aspirando a cripto de pagamentos desafie o status cuna estão desafiando o sistema atual das autoridades centrais por exemplo bancos processadores de pagamento qual você acha que os bancos escolherão né o que você acha se se o bitcoin está ameaçando itaú se o bitcoin está ameaçando bradesco você acha que o itaú vai escolher o bitcoin ou ethereum né em vez de só complementar ripol eles estão aí só para complementar não vai tirar nada né não vai tirar nenhum banco nenhum western union nenhum money gram eles estão aí para complementar o atual sistema financeiro para ficar mais rápido e mais eficaz né continuando na leite scripto knowledge compartilhou aqui sempre foi sobre cbdc não o central bank digital currency moeda digital dos bancos centrais bitcoin ethereum e outros criptomoedas como um tudo foram uma prova de conceito e um exercício de aceitação voluntária ou seja bitcoin ethereum estão aí só para fazer test isso que eu entendo aqui né prova de conceito significa test rath of kahneman compartilhou aqui ó o que está acontecendo no oriente médio bom 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 ver esse relatório de sustentabilidade do bitcoin desculpa do ripol do banco al ali né ou do quite datado no datado em 2020 ano passado mas o essente carregado observa o uso e progresso da ripol e xrp nota que eles note que eles distinguem entre ripol e xrp e o seu uso né que mais aqui aqui eles escrevem o sistema xrp ripol como fase 2 então tá perguntando aqui existe um fase 3 né independente de terem achado mais rápido conservando e cursos e tempo né e ele fechou aqui e agora apenas redundante o escopo de implementação da ripol xrp e apenas para clientes centrais do abk kuwait e abk imerados árabes o avanço do trabalho daí para o norte-médio e sensacional galera olha esse aqui ó ele de novo finance lab newsletter índia observa que criptomoeda não ultrapassar dinheiro criptomoeda não vai né conforme que eu entendo aqui não vai ultrapassar o uso do dinheiro existente que ele que do jeito que a gente conhece né acho que você tá meio errado já tá ultrapassando né o uso de criptomoeda agora no mundo inteiro e bilhões de dólares por dia galera o movimento não quantos estão atravessando de cada ledger neste momento e bilhões de dólares né mas a ripol encontrou sucesso nas remessas internacionais é muito bom ganish e remate compartilhou aqui ó notícias arábia saudita e índia pude usar xrp através do yes bank né então quem fala que não pude ultrapassar nem eu e não toca mais dinheiro galera eu só usa cartão já tudo digital não paga pix não é o é muito raro eu não me lembro a última vez que eu toquei dinheiro galera e muito muito raro e para fechar esse vídeo raro e compartilhar aqui ó o novo sistema financeiro nunca dependerá do bitcoin nem do it e tudo xrp né talvez acrescentando aqui tudo nas moedas digitais que estão em conformidade com o padrão isso vinte mil e vinte e dois tá isso como xrp xlm xdc e outra e algo renda algo galera espero que vocês gostaram desse vídeo não esquece de se inscrever no canal tá criptomo no brasil liga esse ninho da like compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera